E aí galera do Pipoca Tech, tudo oi é? Eu sou o Maldito Xavier e esse é o Pipoca News trazendo algumas das principais notícias de tecnologia da semana. Querem ficar sempre atualizados com vídeos como esse? Então já se inscreve aqui no canal e deixa um like como incentivo porque tem Pipoca News todo domingo a partir das 18 horas. Agora, vem comigo! Se você está procurando por um Watercooler RGB com excelente custo-benefício, o GAN Justione M2 240 Lite entrega um ótimo desempenho e além de permitir a sincronização com o sistema de RGB endereçável com o conector 5V de 3 pinos, também permite utilizar a iluminação sem que você precise ter um conector dedicado na placa-mãe ou uma controladora RGB. Confira o link na descrição. Novos chips Intel não poderão mais tocar Blu-ray em 4K. Os chips mais recentes da Intel, já a partir da 12ª geração, não serão mais capazes de tocar discos Blu-ray na resolução 4K. A razão para isso é que a empresa removeu o módulo de segurança SGX, Software Guard Extension. Essa tecnologia é essencial para o funcionamento de mídias que exigem o chamado DRM, sigla em inglês para Gerenciamento de Direitos Digitais, que está presente nesses discos. Essa medida, segundo a Intel, foi necessária porque o SGX foi responsável pelo surgimento de inúmeras brechas de segurança em vários de seus produtos e afetava milhares de PCs em todo o mundo. A primeira empresa a perceber essa baixa nas novas plataformas da Intel foi a CyberLink, empresa por trás do famoso e desnecessário player de vídeos PowerDVD. Mesmo após a popularização dos serviços de streaming, ainda há muitos usuários que consomem Blu-rays físicos. E eles terão que se adequar caso usem PCs Intel mais modernos para tocar esse conteúdo em 4K. Fora isso, muitas companhias da indústria cinematográfica também precisarão se adequar. Vale lembrar que o conteúdo em Full HD não será prejudicado. No vídeo do card que aparece aqui em cima, eu falo sobre os Intel Core de 4ª geração, que recentemente perderam suporte para o DirectX 12. A RTX 3090 Ti pode ser a placa de vídeo mais cara da história. A RTX 3090 Ti foi anunciada pela NVIDIA há apenas poucos dias durante a CES. Como podemos esperar, a mais nova placa de vídeo topo de linha da empresa deverá ser a mais potente do mercado gamer em todos os tempos. E é claro que toda essa potência será revertida em custo. Alto custo. Seguindo o exemplo da RTX 3080 de 12GB, a NVIDIA também não informou um preço sugerido para a sua GPU mais rápida. O resultado disso, aliado à escassez de chips, poderá fazer o preço da RTX 3090 Ti chegar a patamares nunca anteobservados nesse segmento. A varejista suíça Top Praise já listou alguns modelos da GPU com preço médio ficando em 4 mil dólares. Como se não bastasse, o site VideoCards confirmou que a NVIDIA interrompeu a produção da placa por problemas de hardware e BIOS. Todos esses elementos poderão fazer a RTX 3090 Ti chegar a valores muito acima do que poderíamos imaginar, mesmo todo mundo sabendo que ela não seria nenhum exemplo de pechincha. Eu não vou me surpreender se a 3090 Ti chegar aqui no Brasil por 30 mil reais. Microsoft anuncia a compra da Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. Na terça-feira, dia 18, a Microsoft anunciou a compra da Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares na maior aquisição de sua história. A Activision Blizzard foi fundada em 2008 como uma fusão das desenvolvedoras de jogos eletrônicos Activision e Vivendi Games. Ela é conhecida pelo lançamento de diversos títulos famosos, como Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch e Diablo, entre outros. Recentemente, a companhia tem enfrentado problemas com a justiça americana por ser acusada de manter um ambiente de trabalho tóxico e misógino em seus estúdios. Tanto que o governo dos Estados Unidos e seus investidores a pressionaram pela saída de seu diretor-presidente, Bob Koch. Com a compra da Blizzard, a Microsoft se tornará a terceira maior desenvolvedora de jogos eletrônicos do mundo, ficando atrás apenas da chinesa Tencent e da japonesa Sony. A transação deve ser concluída no ano fiscal de 2023 e ainda depende da aprovação de acionistas e órgãos reguladores. Sobre Bob Koch, a empresa havia confirmado sua permanência no cargo após a conclusão da aquisição. Porém, uma reportagem do Wall Street Journal já desmentiu essa informação, dizendo que Bob será demitido. E vocês, o que pensam dessa compra? A Sony já se pronunciou e pediu que a Microsoft mantenha os contratos que a Blizzard possui com a empresa. Em outras palavras, a Sony não quer que os títulos da desenvolvedora se tornem exclusivos do Xbox. Na opinião de vocês, essa aquisição será boa para o mercado de games? Deixem seus comentários aqui embaixo. Samsung lança chipset móvel Exynos 2200 com suporte para ray tracing. Também na terça-feira, a Samsung lançou seu mais novo chipset topo de linha para tablets e smartphones, o Exynos 2200. A empresa chegou a lançar um teaser como se fosse apresentar o chipset em um evento online, mas parece que voltou atrás e resolveu publicar apenas um press release. O Exynos 2200 vem para substituir o Exynos 2100 e tentar resolver o problema de baixo desempenho em gráficos 3D dos chips da Sony em relação ao Qualcomm Snapdragon e o Apple Bionic. Tanto que o novo chipset traz uma GPU feita pela Samsung em parceria com a AMD. A GPU Xclipse 920 usa a tecnologia RDNA 2, que está integrada aos consoles Playstation e Xbox da geração mais recente. Ela é a primeira GPU móvel a ser compatível com ray tracing acelerado via hardware. Além disso, ela é capaz de produzir os efeitos de Variable Rate Shading, VRS, uma tecnologia de preenchimento de pixels de forma automatizada que pode aumentar a taxa de quadros por segundo. A princípio, o Exynos 2200 deve equipar o Galaxy S22 Ultra, que será apresentado em fevereiro. Mas, segundo fontes geralmente confiáveis, o chipset sofreu um atraso na produção e pode entrar somente nos aparelhos dobráveis da Samsung. Se essa informação se confirmar, o S22 Ultra pode ser lançado com o Snapdragon 8G1 em todos os países, incluindo o Brasil. O Windows 11 pode ganhar suporte para widgets de terceiros em breve. O especialista em vazamentos sobre tecnologia, Firecube, publicou no Twitter imagens que mostram instruções da Microsoft para publicar e tornar widgets mais simples de serem encontrados na loja e no painel de widgets do Windows 11. Essas capturas de tela contêm desde procedimentos de registro de aplicativos empacotados e não empacotados, até menções para suporte a widgets baseados no formato web. Os documentos também apresentam as vantagens de se utilizar cartões adaptáveis para criar widgets terceiros, como o baixo uso de recursos do sistema. Quando eu fiquei sabendo que o Windows 11 traria os widgets de volta, eu fiquei super empolgado. Depois que eu instalei o SEO e vi que só tinha um widget de clima e que ele ficava preso a um painel lateral, eu fiquei totalmente frustrado porque eu costumava usar os widgets na área de trabalho quando eu era usuário Linux. E isso tem muito tempo e funcionava muito bem naquela época. Agora, segundo o Firecube, a Microsoft está planejando anunciar o suporte para widgets de terceiros em seu novo sistema. E seria bem legal, por exemplo, termos players de música de streaming via web app. Embora dê para usar o Spotify no navegador, muita gente prefere a janelinha sempre aberta ali no desktop. Eu acho que fica bem mais prático. Radeon RX 6500 XT é lançada e vira chacota na internet. A Radeon RX 6500 XT, apresentada pela AMD durante a CES, foi lançada na quarta-feira, dia 19. Após o fim do embargo, diversos canais de hardware publicaram seus reviews sobre a mais nova GPU de entrada da AMD. A placa chegou a empolgar alguns usuários por ser a primeira placa de vídeo para jogos em 6 nanômetros e ser baseada na microarquitetura RDNA 2. O problema é que a RX 6500 XT tem especificações bem fracas e isso se reflete no desempenho da placa na prática. Ela apresenta especificações com números que são basicamente a metade das especificações da RX 6600 XT. Só que na hora de jogar, o desempenho da placa fica bem abaixo disso. E para completar, a 6500 XT tem apenas 4 pistas PCI Express 4.0, o que resulta em uma largura de banda máxima de apenas 8 Gbps. Como a placa mira no segmento de entrada, podemos imaginar que a maioria dos usuários que podem se interessar pela GPU ainda usam máquinas PCI Express 3.0. E nesse cenário, a largura de banda cai para apenas 4 Gbps, o que faz o desempenho da placa cair ainda mais. Resumindo, para a grande parte dos usuários que tem uma placa de entrada lançada pelo menos até 2019, não faz o mínimo sentido comprar essa GPU. Seria um investimento bem desnecessário. E a gente segue no mercado gamer de entrada sem lançamentos relevantes. Bem galera, eu estou zarpando, por hoje é só. Eu vejo vocês de novo no Pipoca News do próximo domingo. Não esquece de deixar o like se você curtiu o vídeo e se inscrever em nosso canal clicando nessa bolinha aqui do lado, para acompanhar mais conteúdo como esse. E aproveita que você está aqui e assiste esse vídeo que também ficou bem legal. Abração, boa semana aí. Oh yeah! E aí